Fala seus lindões, Croizer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Enola Holmes 2. Eu já tive a oportunidade de assistir e por isso esse vídeo aqui, ele vai ser uma análise sem spoilers, mas com certeza na estreia do filme dia 4 de novembro vai sair um vídeo com spoilers pra gente falar bem abertamente. Mas aqui eu já consigo dizer o que que eu achei, o que que você pode esperar e também algumas mudanças aí que teve com relação ao primeiro filme, expansão do universo dos Holmes. Enfim, mas antes não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom gente, nesse segundo filme né, a gente sente os reflexos direto ali do final do primeiro em que o Sherlock, ele tem a guarda da Enola, como que o Lorde ficou com as suas funções e também como que a Enola ficou depois da resolução do primeiro caso, agora ela vai pegar o seu primeiro como uma detetive oficial e o caso é sobre uma menina que ficou desaparecida e com isso a gente acompanha aí a história da Enola e como também ela vai se envolver com seus amigos e com o próprio Sherlock em meio de toda essa investigação. Bom gente, a primeira coisa que eu preciso falar sobre esse filme é que ele é muito maior do que o primeiro não só em questão de minutos aí, mas também na história. Pra ser bem honesta, o tanto de história que tem nesse segundo super daria pra fazer dois eu confesso que eu gostei de ser dessa forma, até porque você tem uma sensação de que as coisas elas estão andando bem rápido e esse filme também ele trabalha com muito mais reviravoltas, tem muito mais reviravoltas que o primeiro mas é muito interessante ver também as conexões que o filme acaba trazendo tanto entre os personagens quanto no caso aí. Uma coisa que é importante falar também é que as coisas do primeiro, a construção do que eles trouxeram pro universo da Enola Holmes vão ser importantes aqui nesse filme, como os ensinamentos da mãe dela e também a linguagem das flores apesar que essa questão, né, tipo, da linguagem das flores é um conceito que você não precisa ter tão vívido na sua cabeça eles meio que dão uma retomada aqui, eles não reensinam, mas fluem, né, de forma narrativa falando e também eles acabam trazendo conceitos novos, principalmente com mais destaque ali pro Sherlock na história e também eu acho que esse mistério do segundo filme, ele é muito mais cativante que o primeiro é lógico que assim, gente, o primeiro filme, ele é mais introdutório, né, pra apresentar aqueles personagens apresentar esse universo e esse segundo, ele permite com que realmente a história flua, vá pra vários lados e tudo mais mas eu achei muito interessante, principalmente como eles adaptaram a história dos outros livros lá na época que estreou Enola Holmes, eu cheguei a falar do contexto dos outros livros ao todo a gente tem seis livros aí pra explorar e aqui eles de fato acabam trazendo a história do segundo livro mas eles trazem de uma forma um pouquinho diferente inclusive uma das partes do mistério é até uma referência à história do livro no meu vídeo com spoilers eu vou poder falar um pouquinho mais mas eu também gostei como eles acabaram envolvendo algumas coisas reais principalmente quando a gente tá falando de um filme de época e também todo o contexto feminino da Enola como detetive então eles acabam trazendo mais sobre o universo feminino sobre as questões ali do passado que complementam bastante a história e eu acho que traz um toque realístico também pra discussão que o filme se propõe agora, falando da Enola, né eu gostei muito que eles trouxeram um aspecto um pouquinho diferente do primeiro filme porque no primeiro, apesar dela ser um pouquinho atrapalhada ela resolvia muito facilmente os casos eu lembro que eles passavam uma sensação de como se ela já fosse muito boa no que ela fazia e aqui nesse segundo eu senti que ela se atrapalhava mais e é um aspecto que eu sinto que é muito legal e que não desclassifica ou inferioriza a personagem mas principalmente num filme que a gente fala da chegada do envolvimento maior do Sherlock eu particularmente acho interessante que tenha isso e assim, gente, pelo amor de Deus eu não acho que a Enola fica pra trás nessa questão mas é que a Enola é mais nova então a falta de experiência dela acaba sendo sentida aqui no filme então é só uma questão realmente de experiência até porque eles colocam a Enola numa posição que ela ouve bastante o Sherlock porque a relação deles, né ela é muito bem construída aqui eu acho que a Millie Bobby Brown e o Henry Cavill eles têm uma sinergia muito gostosa então a gente também acaba acompanhando uma relação completamente diferente do outro irmão o Mycroft, né foi um aspecto que eu até tinha falado lá no primeiro filme que eu ia querer ver mais sobre essa relação e como que ela iria funcionar e é uma relação bem gostosa e é muito interessante que assim por mais que tenha essa diferença de expertise vamos colocar assim ainda assim o filme consegue trabalhar muito bem as formas que a Enola aprende muito porque ela quer se provar ela não quer viver nas sombras do Sherlock mas ela também admira muito ele então eu gostei muito que eles trouxeram isso aqui pro filme mas ao mesmo tempo o Sherlock também aprende bastante com a Enola então é muito interessante principalmente com as relações aí do personagem então eu achei bastante interessante como eles fizeram a construção aqui talvez no vídeo com spoilers eu consiga explorar melhor esses pontos e a relação da família com ela ela continua aqui eles conseguiram trazer uma forma que a mãe se tornasse presente trouxesse aqueles flashbacks que nem a gente viu no contexto do passado não tem necessariamente um mistério envolvendo a mãe como tinha no primeiro mas ainda assim ela se faz presente então eu gosto como eles acabam trazendo a estrutura narrativa que deu certo ali do primeiro mas aqui eu sinto que ela é mais ampliada principalmente pelo que eu falei né o primeiro ele é mais apresentação e eu acho que as relações aqui no segundo todas de uma forma geral elas são muito bem construídas inclusive a relação da Enola com o Lorde ai gente é tão legal ver como que as coisas funcionam aqui e é interessante porque eles também conseguem trazer um paralelo do mistério da Enola com a relação dela com o Lorde e um aspecto que eu gostei muito é como um também aprende com o outro em áreas muito diferentes e apesar do tempo de tela deles em conjunto ser bem diferente do primeiro porque tinha um grande foco né na história dele o mistério era envolto dele aqui ainda assim eles tem momentos que são muito interessantes mas como eu falei eu acho que é muito legal ver como que essa relação deles também se envolve ali no mistério do filme de uma forma geral e em torno disso tudo foi como eu falei o filme ele acaba construindo muito bem as relações se aprofundando bastante então ele é um filme que acaba falando bastante sobre aliados sobre trabalho conjunto e principalmente né sobre você subestimar certas pessoas e elas terem muito mais a provar isso é um aspecto que fica tanto ali no protagonismo da Enola como também no vilão aqui desse mistério e tudo mais que eu digo pra vocês que é interessante acho que tem chance de ser polêmico mas a forma que é feito é tudo muito bem construído eu particularmente gostei muito da história eu me envolvi mais do que no primeiro mas eu preciso dizer aqui também tem algumas coisas sobre a resolução do mistério que eu senti que eles utilizaram muito o recurso de Deus Ex Machina então algumas coisinhas me tiraram um pouquinho e tem um aspecto também que é no final que é uma cena que tem um grande impacto mas eu sinto que a montagem gente eu juro pra vocês eu não sei o que aconteceu mas eu senti que ela deu uma destoada e me tirou um pouquinho da cena no vídeo com spoilers eu vou conseguir falar qual que foi a cena específica e o que aconteceu ali comigo então esses foram os pequenos incômodos que eu tive com a história o que eu acho que é bem natural principalmente se tratando de um segundo filme aí da franquia mas eu sinto que o mistério e a história é muito bem contada ela é muito bem interligada aí e eu gostei de como eles trouxeram mais aspectos da Enola e também do Sherlock e como isso acaba engrandecendo mais ainda todo esse mistério que a gente vai acompanhar e além disso, como eu tinha falado existe uma expansão do universo do Sherlock Holmes de uma forma geral então quando a gente estava também falando da Enola Holmes vou me referir como o universo dos Holmes porque eu sinto que eles começaram a trazer mais aspectos da história do Sherlock aqui também gosto também da possibilidade do futuro pra franquia porque eu sinto que eles conseguiram trabalhar muito bem principalmente dentro da temática do filme, do mistério eu acho que eles têm grandes planos pra franquia e me deixa bem animada principalmente porque a gente tem uma cena pós-créditos que é bem legal então fica depois daqueles créditos bonitinhos e tudo mais e eu sinto que eles vão acabar trazendo mais histórias até mesmo contos aí quando eles terminarem de explorar os livros da Enola porque assim, gente Sherlock Holmes, se eles quiserem é uma franquia interminável então eles tendo uma boa introdução aí da Enola, né que acaba sendo um grande foco muito maior que o Sherlock mesmo eu sinto que em determinado momento eles vão conseguir explorar muito mais desse universo e também trazer uma forma diferente dos dois trabalharem porque é até interessante eu quase esqueci de falar aqui que o mistério, a forma que eles se envolvem, né é legal ver que cada um chega em certa conclusão equivalente mas de formas diferentes então num filme que fala bastante sobre a Enola sair das sombras ali do Sherlock eu acho que eles conseguem trabalhar até mesmo nos recursos de investigação de uma forma bem diferente e que é bem gostoso de acompanhar em paralelo os dois então eu acho que esse filme é um acerto muito grande e as relações bem construídas é o que torna tudo isso possível enfim, gente eu gostei como eu falei tive minhas ressalvas aí em alguns aspectos era mais coisas pontuais realmente mas é um tipo de filme daquele mistério gostosinho de acompanhar é lógico eu sinto que ele é um filme que ele é mais pra um público jovem young adult isso não impede também que uma pessoa adulta uma pessoa de idade não curta mas ele é um filme que trabalha com menos violência do que a gente viu por exemplo nos filmes ou séries aí do Sherlock no passado mas acredito também que à medida que a Enola vá se envolvendo em mistérios mais sérios isso pode vir a acontecer aí na franquia de filmes de uma forma geral enfim, né projetando aqui a partir do que eu vi porque o que eu vi foi muito animador mas eu quero saber de vocês quais que são as suas expectativas para o filme e o que você espera ver no universo dos Holmes aí na franquia da Enola Holmes enfim, vamos discutir bem pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais inclusive me segue lá se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo te vejo no próximo tchau 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 tchau